sobre o trabalho do CCZ. Neste sábado, equipes do Centro de Controle de Zonoses, o CCZ, o setor de endemias e entomologia da Secretaria Municipal de Saúde, vão estar no bairro Vila Alegre, gente. Eles vão realizar um plantão amanhã de atendimento que faz parte do projeto Em Coleira Cão, que é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde. Eu conversei com o coordenador do Centro de Controle de Zonoses, o Everton Ottoni, que falou a respeito deste atendimento que acontece amanhã no bairro Vila Alegre. Neste sábado, mais uma ação para dar um reforço aos moradores que se encontraram ausentes nessa quarta etapa do projeto Em Coleira Cão. E aí a gente está fazendo esse plantão para que possa pegar todos os animais faltantes das residências ali da área dimensionada do bairro Vila Alegre, o qual será na Escola Joaquim Marques, a Escola Municipal, das 8h ao meio-dia, neste próximo sábado agora, para atender ali a coleira para esses animais que ainda faltam e com a ampla oportunidade para outros bairros da cidade inteira para ter direito e acesso ao microchip nesses animais, tanto para cães e gatos, a vermifugação, a orientação sobre posse responsável, profilaxia de leixos maniosos, cuidados com os animais peçonhentos, também distribuição de vermíficos e a vacinação antirrábica, livre demanda. Ele está tendo bastante dúvida do pessoal perguntando, né? E outros bairros? Pode. O que não pode para outros bairros é a coleira. A coleira é apenas para essa área determinada da Vila Alegre, que está aí o mapinha, você pode estar passando para o pessoal. E a coleira é só para cães dessa região também. E como que está esse projeto do encolheramento de cães? Quantos cães em Três Lagos já receberam essa coleira, que é contra a leishmaniose, contra o mosquito? Essa coleira foi destinada a três áreas, Santa Júlia, Vila Alegre, Parcial e o Santa Rita. Então, a estimativa é de quase mil cães a serem encolherados nessas três áreas dimensionadas. Estamos na quarta etapa, acontece semestral e o alcance foi por volta ali de praticamente 60% dos cães previstos nessa região. E isso ajuda? Contribui mesmo essa coleira? Estudos comprovaram que tem boa eficácia em outros estados. Já há muito tempo vem desenvolvendo esse trabalho o Ministério da Saúde, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Fiocruz e Três Lagos foi selecionada. Então, a gente vai prestar conta de tudo isso, a entomologia, o CCZ, os casos humanos, no final do ciclo, que é após quatro anos, que vai ter aí um parâmetro, um gráfico para poder estar prestando aí para a população os resultados obtidos. Como que está a situação da leishmaniose canina em Três Lagos? A situação da leishmaniose é constante. Diariamente a gente recebe bastante pedidos de coleta. Então, assim, é uma média de 3 mil exames aí no ano. Depende muito quando tem caso humano, a gente tem o maior número de coletas, porque tem um bloqueio, são nove quadras, às vezes ali aumenta o número de animais a serem examinados, mas é livre demanda, é ofertado. E a continuidade de cães positivos, muitos optam por tratamento e alguns que não vão tratar optam pela etanásia. Em cinco anos a gente teve um declive de 50% de etanásia, de praticamente 2 mil animais etanásiados. Quando eu comecei a coordenar o CCZ, a gente conseguiu diminuir para menos de mil. E agora nessa virada do ano, fechamento de 2023, a gente teve um pequeno acréscimo no gráfico. Então é uma alerta, tem mais pessoas tratando, desistindo de tratamento, às vezes trata erroneamente. Então é muito séria essa questão da leishmaniose. Tem que ter um veterinário particular para que possa acompanhar esses animais. E a etanásia é a livre demanda. O correto é que se não tivesse nenhuma etanásia. Isso é o que eu priorizo e o que eu peço, que tenha mais profilaxia e menos preocupação em tratar ou optar por etanásia. Mas assim, a nível canino é constante. A gente vai nas residências e se surpreende com a falta de comprometimento, de posse responsável dos tutores com os animais que são apresentados, na maioria deles, para nossos servidores ali para fazer a coleta. Então é crítico a situação. E é importante, né, Everton, porque a gente sabe que por conta do cão, a leishmaniose, o mosquito, acaba também picando o ser humano e acaba algumas pessoas sendo infectadas também, contraindo a leishmaniose. Bom, a gente não tem essa culpa para o cão. O cão, na verdade, ele é ali um reservatório, mas ele está pré-disposto, principalmente à noite, que é o hábito do mosquito ali, o mosquito palha. Nós estamos mais guardados dentro de casa e o animal está de fora. Então ele não tem culpa nenhuma, mas ele se torna, sem querer, um hospedeiro. E ali tem a carga de protozoário, que aí facilita os ciclos a se completarem com o mosquito palha e aí passar para outros animais, também para a família, esse risco acontece. Mas o animal, ele deveria ser mais protegido, né? Mas isso precisa do quê? Da posse responsável. Se os tutores não tiverem a posse responsável sobre os seus animais, eles vão ficar doentes, não só de leishmaniose, como outras patologias. Então o que tem que ter? Responsabilidade. Pegar o tanto de animais que você dá conta de arcar com tudo o que ele precisa, com cuidado com o médico veterinário, para que ele tenha uma vida saudável e possa ter ali o seu final de vida no limite daquela pré-disposição daquela raça, daquele cruzamento, que é a média de 15 a 20 anos. Por isso que é importante, então, os proprietários cuidarem dos seus cães. Quem puder comparecer, então, neste sábado, inclusive nesta ação, né, Everton, até para poder obter outras informações, vacinar os seus animais? Isso mesmo. Fica um alerta aí à cidade inteira, principalmente nessa região aqui próxima, ao Vila Alegre, para que venha obter de todos esses serviços ofertados, tudo a custo zero, não tem custo nenhum, né? A gestão está ofertando o microchip, que é uma coisa nova, é importante para você ter uma segurança a mais sobre o seu animal. A vacinação antirrábica, quem quiser antecipar, aquele que está atrasado, atualizar o cartão e todas as dúvidas que se fizerem necessárias ali com o veterinário de plantão, juntamente com toda a equipe, neste sábado, agora na Escola Joaquim Marques, no bairro Vila Alegre. Tá aí, fico...